Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Me deixe em paz Me deixe em paz Eu não sou água Você arruinou a minha vida Não quero essa mulher se ver 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 Ninguém há de me fechar As portas do coração Ninguém, ninguém vai me sujeitar Arrancar do peito a minha paixão Não, eu não, eu não vou desesperar Eu não vou renunciar, fugir Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Ninguém, ninguém vai me ver sofrer Ninguém vai me surpreender Na noite da solidão Pois quem tiver nada pra perder Vai formar comigo imenso cordão E então, quero ver o vendaval Quero ver o carnaval sair Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder seguir Enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir Enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir Enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir Enquanto eu puder sorrir O refrão que eu passo é pra você saber Que eu não vou dar abraço Pra ninguém torcer Deixa de ver disso Que eu não mudo não Pois eu sou sem compromisso Sem relógio, sem patrão Quem canta comigo Canta o meu refrão Meu melhor amigo É meu violão Meu melhor amigo É meu violão O respeito Nem tudo que se diz se faz Eu digo e serei capaz De não resistir Nem é bom falar Se a ordem já se acaba Nem tudo que se diz se faz Eu digo e serei capaz De não resistir Nem é bom falar Se a ordem já se acaba Se a ordem já se acaba Se a ordem já se acaba Oh Antônico vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração Pro Nestor Que está vivendo Em grande dificuldade Ele está mesmo dançando Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele Como se fosse por mim Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele Como se fosse por mim Como se fosse por mim De mulher A orgia Assim não vou deixar Muito tenho sofrido Por minha lealdade Por minha lealdade Agora estou sabido Mais se fosse por mim Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar Assim não vou deixar A mulher A mulher É um jogo Difícil de acertar E o homem Como o bobo Não se cansa De jogar O que eu posso fazer É se você jurar Arriscar Arriscar A perder Ou desta vez Então ganhar Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar A orgia Assim não vou deixar Se você Se você jurar Se você jurar Laranja Amadura Da pera da estrada Da bichada até Ou tem marimondo no pé Laranja Amadura Na beira da estrada Da bichada até Ou tem marimondo no pé Laranja Amadura Na beira da estrada Da bichada até Ou tem marimondo no pé Laranja Amadura Na beira da estrada Laranja Amadura Da bichada até Ou tem marimondo no pé Laranja Amadura Laranja Amadura Deixe-me viver em paz Laranja Amadura Dê a outro seu carinho E abandone por favor Ai que bom Você machucou o meu peito Não tem mais o direito De zombar do meu amor Falaram Falaram tanto Falaram tanto Que desta vez A morena Foi embora Disseram que ela Era a maioral E eu é que não soube Aproveitar Deixar Endeusaram A morena Tanto Tanto Que ela Resolveu Me abandonar A maldade Dessa gente É uma arte Tanto fizeram Que houve A separação Mulher A gente Encontra Em toda parte Mas não se encontra A mulher Que a gente Tem no coração Laranja Amadura Na beira Da estrada Da bichada Zé Ou tem marimão no pé Laranja Amadura Na beira da estrada Da bichada Zé Ou tem marimão no pé Quando Habito Da fábrica De tecidos Vem ferir Os meus ouvidos Eu me lembro De você Mas você Anda Sem dúvida Bem zangada Está Interessada Em fingir Que não me vê Você Você Que atende Ao apito De uma charme E pé De pau Porque não Atende Ao grito Tão aflito Da buzina Do meu carro Para que mentir Se tu ainda não tens Esse dom De saber Iludir Para que Para que mentir Se não há necessidade De me trair Para que mentir Se tu ainda não tens A malícia A malícia A malícia De toda mulher Para que mentir Pra que mentir Se eu sei que gostas de outro Que te diz Que não te quer Que não te quer Pra que mentir Pra que mentir Tanto assim Se tu sabes Que eu sei Que tu não gostas de mim Se tu sabes Que eu te quero Apesar de ser traído Pelo teu ódio sincero Quero Ou por teu amor Ou por teu amor Nunca mais Nunca mais vou querer o teu beijo Nunca mais Nunca mais vou querer o teu amor Nunca mais 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 Os Clarins da Banda Militar Os Clarins da Banda Militar Voltam para anunciar Sua glória vai passar Venham ver o que é bom Dora, rainha do frevo e do maracatu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Dora, rainha do frevo e do maracatu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Dora, rainha do frevo e do maracatu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Dora, rainha do frevo e do maracatu Eu nasci pequenininho, como todo mundo nasceu Todo mundo mora direito, quem mora torto sou eu Eu não tenho onde morar Vivo na beira da praia com a sorte que Deus me deu Maria mora com as outras, quem paga o quarto sou eu Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro no maracatu É por isso que eu moro no maracatu É por isso que eu moro no maracatu Se eu vivi foi inútil viver Jamais nada me resta saber Quero ouvir meu violão gemer Até me serenizar Mas a vida ensina a crer e a perdoar Quando o amor valer Quando o amor valer E o nosso é tão grande que eu já nem sei Tenha pena das penas que eu perdi Não despreze mais Meu padecer Afasta a melancolia solidão Já não cabe mais no meu violão Tanta mágoa assim Eu vou morrer Solução eterno Solução eterno Pedindo coração Só quem morre de amor pede perdão Só por amor Só por amor Só por amado Só por amar Meu amor, muito obrigado Meu amor, muito obrigado Meu amor, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Não me deixes ficar triste Deixa, vale quem quiser falar meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque ele vem razão demais Quando se queixa tão a gente Deixa, 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 deixa Deixa, ninguém vive mais do que uma vez Deixa, deixa, diz que sim pra não disser Talvez, deixa, a paixão também existe Deixa, deixa, não me deixes ficar triste Deixa, a paixão também existe Deixa, deixa, não me deixes ficar triste Deixa, 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 a paixão também existe Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de qual Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior o que é que eu faço Sou quanto o encanto Desse amor que eu nego Tanto evito o tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo Por favor Pra que ela corre alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim 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 Sempre só eu vivo procurando alguém Que sofre como eu também E não consigo achar ninguém Sempre só e a vida vai seguindo assim Não tenho que ter dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel De palhaço em amor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Rio, tu não és mais criança Rio, te abraço toda hora Vou pra mangueira com o meu rio Já vou embora O sol não mudou E a partir do dia O sol não mudou O sol não mudou As coisas... Amém. Jura com lágrimas, que me ama, não adianta nada, eu não vou acreditar, é melhor você para jurar com lágrimas. Mas jurar com lágrimas, que me ama, não adianta nada, eu não vou acreditar, é melhor nos separar. Não pode haver felicidade, se não há sinceridade, dentro do nosso lar. Se aquele amor não morreu, não precisa me enganar, que seu coração é meu no carnaval. Quero afastar, as mágoas que meu peito não desfaz. Pra facilitar o meu desejo, guardei meu violão, não toco mais minha viola. Minha viola vai pro fundo do baú, não haverá mais ilusão. Quero esquecer, ela não deixa, alguém que só me fez de gratidão. Vai dizer a minha ex-amada, como é feliz meu coração. Foi um rio que passou em minha vida, foi um rio que passou em minha vida, Que o meu coração se deixou levar. Vai lá, 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 vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.